E aí galera, beleza? Bom, eu só tô aqui no início desse vídeo pra pedir pra vocês o like logo antes de começar E é o seguinte, a OverMC é a minha loja de Minecraft original Caso você queira comprar o Minecraft original por um preço muito mais barato, acessa aí O link tá na descrição, compra lá, beleza? E caso você queira comprar um VIP no Lotus, o link também tá na descrição com o meu cupom FAKE10, beleza? É isso, e bora pro vídeo Oi, eu sou o Fake, bom a gente tem mais um vídeo No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no Lotus E dessa vez eu tô aqui pra trazer um Bad Wars trolando E mano, pelo que eu já percebi, tem os caras falando que um cara que é hack, cadê? Cadê o cara? Ih, ele saiu Ah, o cara saiu, eu queria muito ver ele jogando Mas beleza, o que eu vou fazer aqui é fingir que eu tô usando aquele hackzão, cês tão ligado Que é assim que funciona comigo Ó, já vou colocar aqui ó, GameMod 1 Beleza, já vou voar aqui ó, opa Ninguém viu nada Ninguém viu nada O amarelo tá aqui O amarelo tá ali, véi Será que eu voo até o amarelo destruir a cama dele? Não vou fazer isso né Opa, pera aí que eu tô voando um pouquinho Mas é normal pra mim né Porque eu sou o quem? Eu sou o cara, eu sou o hack Ó, eu tô, eu tô trolando fingindo que eu tô usando o hack, tá ligado? Tipo, eu não tô de hack, mas eu vou ficar aqui ó Vou ficar aqui só na espreita, tá ligado? Vamos ver se os caras não me reportam, tá ligado? Provavelmente vão me reportar, certeza Ó os caras que tá aqui ó Nossa, já cheguei voando Cheguei voando aqui também Nossa, o cara me viu Será que ele me viu? Nossa, ele não me viu Agora ele vai me ver Viu? Passei correndo na frente dele Deve estar preocupadão Ó, quando ele estiver chegando perto Eu vou quebrar aqui a madeira dele Vem pra cá Nossa, esse cara é muito burro Ele não me viu Aqui ó Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ele tá cego Meu Deus, esses caras não tão me vendo? Será que esses caras não tão me vendo? Tá me vendo sim Oi Será que ele agora vai falar que eu tô de hack? Shhh Agora Não, ele não falou nada Ele não falou nada Mano, esse cara não falou nada Que triste Eu tô muito triste com esse cara Calma, quem é outro? É o verde Vamos lá, encher o saco do verde Cadê o verde? Opa, verde Suave Cadê? Não consegui acertar esse cara Agora, vai me chamar de hack Quer ver? Vai me chamar? Getúlio PvP Que? Tu deu azar Por quê? Mataram logo o Stafford de barra fake? Ih Ele não sabe de nada Tadinho Ele não sabe de nada Ah tá Ah tá Acredito Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tá muito bom Que isso, mano Tô chorando Tô chorando Tô chorando Tô aqui Aqui ainda Ih O que que deu? Será que ele descobriu que é eu? Será que ele descobriu que é eu? Será que ele descobriu que é eu? Eu não sei o que aconteceu Eu tô querendo muito entender Só que eu não sei Ninguém me dá notícias Calma Ah o cara O cara O cara tentou me banir Velho Nossa O Stafford tentou me banir Olha Não gravou isso, né? Não Tô gravando ainda Ah Não tem mais graça Não tem mais graça Vou dar Vou dar barra TP Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Ah Sai fora O Stafford Sai fora O Stafford Tá achando que é quem, rapaz? Vou quebrar aqui Vou voltar pro Game Mode 1 E agora vou matar esse desgraçadinho aqui Ah Sai fora Easy win Easy win Easy win Vamos pra outra aí Vamos trollar outra partida Bora Beleza Tem uma galera aqui agora Agora tem uma galera aqui Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom, mano Ah não Isso aqui tá bom demais pra ser verdade Ai, ai Bora, bora, moleque Bora, moleque Nossa Eu vou trollar muito Eu vou trollar muito Nossa Eu já vou começar voando Falou Pera Eu já tenho que sair voando E aí Meu Stafford Ih Ih Falou Tchum Ninguém sabe Ninguém sabe de nada Ninguém sabe de nada Ninguém viu eu Sobrevoando Para de usar hack, por favor Eu sou Eu sou Eu tô de fly aqui Ninguém sabe que é eu, né Todo mundo acha que é um cara só de hack Que tá voando igual um louco Mas não é, na verdade Não é Na verdade é eu, né Calma Bora Bora Agora Nossa O cara me chamou de hack Mentira Eu escrevi errado Mentira Eu não sou hack não, cara Ah, o cara não sabe nem o que tá falando O cara não sabe nem o que tá falando Quem já tá no meio aqui Eu já vou Chegar no Já vou descer o cacete Cadê? Cadê? Pode vir Pode vir quem tá no meio Pode vir quem tá no meio Vou matar Pera Deixa eu pegar aqui Você vê Na minha ilha e voltou Sou do bem, mano Eu sou mal do bem Eu podia ter matado Destruído ele Mas não fiz isso Mano, o problema é você destruir minha cama E eu perder Não tem como eu perder isso aqui Tá, eu tô de game mod Ou tem Meu Deus Meu Deus, corre Meu Deus, corre muito Qual que é a minha ilha? Eu sou branco Vamos fazer um Plain lá aqui, ó Já já eu acho, meu Nham Nham Esse aqui é o amarelo Nham Crashou, Minecraft Crashou? Crashou não, crashou não Tá aqui, tá aqui Nham Nham Tô de volta, galera Fala aí Fala, pessoal Beleza, deixa eu comprar aqui Eu não sei porque eu faço isso É só pegar no game mod É só pra dar uma diversãozinha, tá ligado? Sai voando Todo mundo me chama de hack Mas agora eu vou começar as matanças Bora Ih Já foi o primeiro Já foi o primeiro Calma Barra game mod zero Tchau Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Quem é hack? Quem é hack? Quem você tá acusando de hack, hein? Hein, cara? Hein, cara? Quem você tá acusando de hack, cara? Quem você tá acusando de hack, cara? Quem você tá acusando de hack, cara? Quem você tá acusando de hacker, cara? Matei Ai, mano, tem uma galera que realmente fica brava comigo Por causa desse negócio de eu De eu abusar e tal, mas, mano, eu faço isso Uma vez por semana, mano É muito difícil eu fazer uma vez por semana Eu faço uma vez a cada, sei lá Trinta mil dias, então, mano, relaxa, véi E outra É mó legal, véi Nossa, o cara também xingou, é mó legal Tipo, pra todo mundo que assiste, sabe É mó bacana Vocês gostam de assistir, eu gosto de fazer, dá certo E os caras gostam de ser trollados Porque eles vão aparecer no vídeo sendo trollados Ó o cara, ó o cara, ó o cara Mano, eu não tô conseguindo acertar nenhum hit, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo acertar nada Eu tô, eu tô Só quero quebrar Ih, cara Ih, cara, Ih, cara, Ih, cara, Ih, cara, Ih, cara, Ih, cara Matei, matei, matei Matei, matei, matei Dá game mod zero, quebra a caminha Bota pro game mod 1, falou Eu vou deixar todo mundo sem cama Já decidi Vou deixar todo mundo sem... Esse aqui sou eu Esse aqui é o amarelo Eu vou fazer todo mundo que tá Na partida de desgosto, tá ligado? Falou, meu amigo! Os caras tão bolados comigo, será? Ih, cara, Ih, cara, Ih, cara Obrigado, cara, pela sua espada, cara Calma, tem que colocar game mod zero Ah, ai, 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 ai Ai, você tá louco? Falou Vem, cara Vem, cara Turururururum Tururururum Vai cair, vai cair Eu não quero matar ninguém, velho Eu só quero as três camas Fala, meu consagrado! O cara tá louco O cara tá completamente destruído Quebra! Tá completamente desorientado, meu querido Tchau Tchau, vai embora Vou pra ilha desse cara aqui Que já tá quebrada Eu já quebrei de todos, menos da minha Qual foi? Qual foi? Tá mó legal Mano, os caras tão me xingando muito Os caras tão me xingando muito Ó, não O que eu faço? Tô triste Eu não tô conseguindo acertar esse cara Bota aí Mano, só tem o verde Só tem o verdinho Cadê? 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 Cadê o verdinho? Fala, fiote Fala, fiote Fala, fiote Vem, vem pra fora Bota a cara, bota a cara Bota a cara, bota a cara Tá lá Ainda vou falar um easy no chat Mano, os caras vão ficar muito bravos comigo Os caras vão ficar muito bravos comigo Os caras vão ficar muito bravos comigo, velho Abuse Tava na partida? Era você o último? Não, eu tava te vendo lá Tô gravando Então, galera, o vídeo foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito Me seguir nas redes sociais É nóis, valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau E tchau